Música 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 Atau-te da bola, na bola, na bola, na bola, no céu Tudo na tu eeda, na cara, na bola Vai ter que ser a boca Na boli, na ca... Aí, muda de mim Sape-me, na boli, mas tu que é meu filho Ato, em teu lar, em ti Saque-ma-te, eu te mato Melaju, salva, balau, melar o atu, tuas Não põe, mas não lhe piamos Malau, salva, não lhe piamos Melaju, salva, balau, 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 alfabu Vou cair, eu não vou cair pra calar Vou cair pra calar, eu não vou cair pra calar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL